Agora nós vamos mostrar para você os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo grupo 1, Jean-Pierre fez 1 a 0 para o Grêmio. Nicolas fez o segundo gol. João Calil descontou para o voto poranguense. E Pepe fez o gol da vitória do time gaúcho. As duas equipes estão classificadas para a próxima fase. Pelo grupo 2, João Férez fez 1 a 0 para o Minasol. E Luizão do Vila Nova marcou contra. Mirassol classificado, Vila Nova eliminado. O Tanabi abriu 1 a 0 contra o Náutico, gol do Isaac. Juan empatou a partida, Jerônimo fez o gol da virada. E Felipe Gabriel fez o terceiro. Pablo ainda descontou para o Tanabi. E Jerônimo fez o gol da classificação do Náutico. Pelo grupo 3, Alisson fez 1 a 0 para o Botafogo do Rio. Marcos Guilherme empatou para o Rio Preto. E Fernando fez o gol da classificação do Botafogo, 2 a 1. O Alecrim abriu 1 a 0, gol de Danilo. Mas o Sergipe virou o jogo com Lulinha e Marcelinho. E se classificou para a próxima fase. Pelo grupo 4, Novo Horizontino e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1. Evandro fez para o Novo Horizontino. E Vinícius marcou para o Galo. As duas equipes passaram de fase. Pelo grupo 5, classificação da Ponte Preta com goleada. Aaron fez 1 a 0. O atacante Yuri fez 3 seguidos. Já abrindo 4 a 0 para a Ponte Preta. O Tiaguinho fez o quinto. E o Yuri de novo, olha ele. 6 a 0. E Cauê fez o sétimo. Em cima do Alagoinhas da Bahia. O outro classificado foi o Marília. Que fez 1 a 0 no América Mineiro com o Jefferson. Alan Júnior fez o segundo. E Matheus Santos descontou. Terminou 2 a 1. Pelo grupo 7, Rodolfo marcou para a Ferroviária. E Léo Santos empatou para o Palmeiras. Com esse empate, as duas equipes se classificaram. Pelo grupo 8, Matheus Alves marcou para o Rio Claro. Douglas Potti empatou para o Batatais. Vitor Rafael fez o gol da virada. E depois o terceiro. Batatais classificado. E o Esporte ganhou do comercial. 1 a 0 gol de Juninho. E também está na próxima fase. Pelo grupo 9, Elias marcou o gol da vitória do Vasco. 1 a 0 no São Carlos. As duas equipes se classificaram. Pelo grupo 11, Iago fez 1 a 0 para o Red Bull. Júnior fez o segundo e depois o terceiro. Olha o Iago de novo. 4 a 0. Judson fez o quinto. E Nélio descontou para o Vitória da Conquista. Red Bull classificado. Ao lado do Paulista de Jundiaí. Que ganhou do Joinville. 1 a 0 gol de Maurílio. Grupo 12. João Pedro fez 1 a 0 para o Atlético Goianiense. Kiko empatou para o ABC de Natal. E olha o João Pedro de novo. 2 a 1. Atlético Goianiense classificado. Ao lado do Vitória da Bahia. Que ganhou com o gol de Eronildo. E Matheus Souza. Fabiano descontou para o Atibaia. Grupo 13. Gabriel marcou para o São Paulo. O outro Gabriel do Capivariano empatou a partida. Hudson contra o segundo do São Paulo. E Oliveira o gol da vitória. São Paulo e Capivariano classificados. Pelo grupo 14. O Nova Iguaçu perdeu para o Sampaio Correia por 1 a 0. Gol de Lentini. Mas já estava classificado. Na disputa da outra vaga do grupo. Peter marcou para o Desportivo Brasil. E Canhoto empatou para a Chapecoense. Com esse resultado. A Chape está classificada. E no vestiário. Os jogadores comemoraram. Assim como um dia os profissionais fizeram. Vamos ganhar a Chape. Vamos ganhar a Chape. Grupo 15. Murilo marcou duas vezes para o Atlético Paranaense. E Jonas marcou duas vezes. Empatando para o Primavera. Os dois times estão classificados. No grupo 16. Valmir fez o gol da vitória do Ituano. 1 a 0 para o Santa Cruz. Essas duas equipes estarão na próxima fase da Copa São Paulo. E a Chapecoense. E a Chapecoense. E a Chapecoense.